Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 10 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Tente se alongar, ou você pode se desconectar do seu corpo hoje, doce Libra, enquanto a lua cheia de peixes viaja pelo setor do seu mapa que governa a saúde e o bem-estar. Esse clima cósmico também pode ampliar qualquer desconforto físico do qual você está se escondendo, tornando-se um bom momento para dar uma olhada honesta em sua resistência física. Felizmente, uma energia esperançosa lhe dará motivação para viver sua melhor vida quando Luna se aproximar do etéreo Netuno à tarde, ajudando a afastar qualquer estresse ou tensão que possa ter se manifestado no início do dia. Pode haver um fato psicológico que está causando muito desconforto. Você pode ter se lembrado dos maus acontecimentos do passado. Vai e compartilhe suas preocupações com um amigo ou parente e o dia será ótimo para você. Estas são apenas algumas demonstrações para torná-lo forte na vida. Chegou a hora de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Depois de um período cansativo e cansativo em sua vida, você finalmente está prestes a conquistar o que tanto almejava, reconhecimento. Os problemas com os quais você estava preocupado estão sendo gradualmente resolvidos e você está muito perto de alcançar o equilíbrio e a estabilidade que procurava. Um peso está sendo tirado de seus ombros e você está começando a olhar para a vida com mais otimismo e esperança. A carta da justiça indica que você adotará uma atitude honesta e direta que será benéfica para todos os aspectos de sua vida cotidiana. A lua cheia de hoje pode abrir seus olhos para um assunto que você negligenciou ou negligenciou, querido Libra. Como essa alunação cai ao longo de seu eixo de trabalho e serviço, ela pode trazer luz a um assunto espiritual ou relacionado ao serviço em sua vida. Pode haver um projeto de trabalho que vem à tona, um assunto de saúde que precisa de atenção ou prazos a cumprir. Os sentimentos aumentam, principalmente em torno do seu trabalho ou assuntos diários, e o equilíbrio entre descanso e trabalho ou saúde física e saúde mental implora para ser restaurado. Você tem prestado mais atenção à sua necessidade de tempo de inatividade e descanso, e agora algo pode afastá-lo dessas coisas. No entanto, em meio ao caos ou ritmo frenético, você descobrirá novas informações que ajudarão a desobstruir o caminho. A liberação de uma obrigação financeira ou pessoal pode fazer parte do cenário. Este período sinaliza o fim de um capítulo em sua carreira e o início de um novo, que será cheio de esperança e vitalidade renovada. Uma situação desagradável que o incomodava, incomodava e desgastava agora está chegando ao fim, enchendo-o de alívio. Um peso está sendo tirado de seus ombros. É preciso aceitar as mudanças que estão ocorrendo em sua vida profissional e financeira e olhar o futuro com confiança e otimismo. Tenha em mente que todo fim é um novo começo. O período à sua frente será extremamente gratificante e não deixará espaço para nostalgia. Você vai redefinir sua vida e livrá-la de tudo o que é inútil ou sem sentido. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você incorporou à sua rotina habitual de trabalho nos últimos seis meses, Libra? Talvez você tenha se inspirado durante este capítulo a reimaginar seu local de trabalho, seus hábitos e sua agenda. Talvez o ciclo tenha exposto alguns comportamentos escapistas ou problemas no local de trabalho. Não importa o que tenha acontecido, o ciclo chega ao fim sob a lua cheia em peixes hoje. Você pode se sentir surpreendentemente emocional durante a lua cheia, especialmente se estiver confiante em seus novos processos ou sobrecarregado pela mutabilidade no trabalho. Tente se concentrar no positivo enquanto esta lunação se desenrola. As coisas estão melhores para você agora, Libra, e você pode ter um pouco de espaço para respirar no futuro próximo, pois seu trabalho duro será recompensado. O orçamento ainda é um fator importante neste momento e você pode lutar com isso devido ao seu amor por coisas boas. Mas esses são sacrifícios temporários, Libra, então não deixe isso te derrubar. Substituir suas necessidades e bens habituais por alternativas mais baratas é uma boa ideia e pode obter os mesmos resultados. Portanto, elabore um plano de ação neste momento e siga o que seu bom senso lhe diz, é uma das maiores formas de inteligência e um ótimo conselheiro. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de setembro são 9, 44, 16, 13, 52, 40 Amor diário Uma lua cheia particularmente doce e romântica está sobre você, Libra. A energia vem se acumulando há vários dias e continuará a fazê-lo por muitos mais à frente. Esta lunação irá energizar os recifes e piscinas naturais do signo de peixes um dos mais sensíveis e românticos do zodíaco. Isso vai colocá-lo no clima para o amor. No entanto, também ativará sua sexta casa solar de emprego e responsabilidades, para que você possa notar que também está bastante ocupado no trabalho neste momento. Não se preocupe, no entanto. Se você estiver disposto a trabalhar com gerenciamento de tempo, terá muito tempo para o prazer e a magia também. Seu relacionamento está em uma situação delicada há algum tempo. Hoje é um bom dia para trazer de volta o charme e o amor e acertar as coisas. Pode ser um pouco difícil, mas a persistência ajudará. Hoje é um dia de sorte e, portanto, as estrelas farão com que tudo corra bem. Faça um esforço extra para ser educado e paciente e mimar seu parceiro, seja com presentes, um jantar ou um simples passeio no parque. Seu parceiro, por outro lado, tem sido extremamente paciente e compreensivo. Através de todos os seus problemas, seu parceiro tem sido gentil e solidário e espera o mesmo de você. Houve especulações e seu parceiro está enfrentando tudo isso. Agora é a hora de deixar tudo para trás e pensar de novo. A hora é certa. Tudo está a seu favor. Enquanto você tenta reviver o romance entre vocês dois, tome cuidado para ficar longe do fogo, pois isso pode trazer emoções negativas. Portanto, em vez de um jantar à luz de velas, faça um jantar simples. Fique longe de fogueiras, churrascos etc. Há uma vibração muito romântica no ar. Certifique-se de utilizá-lo bem. Junte-se a uma xícara de café enquanto vocês confiam um ao outro e reacendem o romance. No trabalho. Este é um dia especial para as pessoas que lidam com atividades de hospitalidade filantrópicas. Você pode se conectar facilmente com seus rebeldes e eles se renderão a você. O sucesso virá para você facilmente. Só não se apresse com as coisas se você enfrentar alguma pressão, não será bom. Você pode ter sorte se estiver se esforçando para obter mais fontes de renda. Você sente alegria fazendo o que faz. Você se sente inspirado em seu trabalho. É fácil para você explorar sua voz criativa em seu trabalho. A lua está em aquário hoje, em sua quinta casa de auto-expressão criativa. E todas essas seriam perguntas muito úteis para meditar. Se você tem a tendência de manter sua vida criativa e sua vida prática separadas, aprenda como integrar melhor as duas. É tão importante que você sinta que há espaço para sua própria expressão criativa e pessoal em seu trabalho. Muitas vezes, isso é um forte fator determinante para você gostar ou não do que faz. A lua também está em quadratura com urano em sua oitava casa. Isso está pedindo que você preste atenção em seus investimentos e se eles podem se dar ao luxo de serem mais infundidos com sua criatividade e visão. Saúde Tome cuidado extra para evitar acidentes e lesões hoje, porque mesmo pequenas lesões podem se tornar graves agora. Você pode precisar consultar um médico, mas em qualquer caso você não deve deixar nenhuma doença física sem tratamento. Esta é apenas uma fase temporária. Cuidar adequadamente de sua saúde ajudará bastante a evitar problemas graves de saúde no futuro. Você se sente mais curioso e mentalmente alerta do que o normal hoje, Libra. Este é um ótimo dia para pesquisar ou estudar novos assuntos, pois sua mente está viva com ideias. Tente começar o dia com meditação para limpar sua mente de qualquer negatividade. A calcita dourada é uma pedra que eleva o espírito e ajuda você a se sentir mais alegre hoje. Segure um pedaço de calcita dourada na mão esquerda e respire profundamente se precisar de um impulso de energia e otimismo. Flocos de cocô secos são um lanche saboroso e contém gorduras de cadeia média que podem ajudar na perda de peso e na função cerebral. Tente comer um punhado de flocos de cocô quando precisar de um doce hoje. Família e amigos Você terá mais em seu prato do que pode suportar. Você parece estar envolvido em vários assuntos, juntamente com uma agenda de trabalho agitada. Consequentemente você tem que cortar em seu trabalho que irá revelar-se fatal para você no futuro. Tente ser honesto e aberto com seu parceiro e apenas aproveite o que você tem enquanto o tem. Este é o tipo de dia em que sua vida amorosa pode mudar para o sério. Embora essa qualidade séria seja uma coisa boa ou ruim realmente dependa de você, então você deve manter suas opções abertas à medida que avança. As horas à frente A lua intuitiva está passando o dia em Aquário e sua emocionante quinta casa de romance e paixão, então você está mais do que pronto para sair e mostrar às pessoas do que você é feito. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.